Pedro Wenceslau, o que chama a atenção é que Pablo Marçal subiu um pouco, né? E contrariando as expectativas anteriores de que ele não só iria chegar num teto, como a essa altura do campeonato já deveria estar desidratando, até porque campanha está na rua, TV, tempo de TV, coisa que ele não tem, né? Ferramentas que ele não tem. Mas ele não está desidratando, ainda mais como a Jussara colocou, né? Mesmo com o episódio da violência, etc. Pedro, isso preocupa a campanha dos outros adversários? Porque surpreende, né? Era o que eles diziam. Não, não, daqui a pouco vai ser feito o Celso Russomano e ele vai desidratar. Olha, Débora, não preocupa porque as campanhas têm as suas próprias pesquisas e tem grandes estruturas produzindo essas pesquisas, praticamente um data folha por dia. E tanto na campanha do Guilherme Boulos quanto na do Ricardo Nunes, os chamados trekkings apontam que o Pablo Marçal estaria perdendo 0,5 por dia. Então, ele já tem uma expectativa nas duas campanhas de enfrentamento. Como disse o Lavareda, as duas campanhas já trabalham com a visão do segundo turno de enfrentamento entre Boulos e Nunes. Mas eu chamo a atenção para alguns números específicos interessantes aqui do Data Folha, à luz da estratégia das campanhas na última semana. Qual foram os públicos-alvos centrais? Mulheres e evangélicos. Foram os dois pontos que as campanhas focaram nas últimas semanas, nos últimos sete dias. E entre os evangélicos, Pablo Marçal lidera com 30% das intenções de voto contra 29% do Ricardo Nunes e só 16% do Guilherme Boulos. A gente sabe que o Boulos, especificamente, tem uma dificuldade maior do que seus adversários de direita para furar a bolha, digamos, bolsonarista ou de direita nesse eleitorado evangélico. Mas esse esforço que as campanhas vêm fazendo, acabou que o Nunes vem fazendo, não surtiu o efeito que se esperava. Ele fez um péripupo de igrejas evangélicas. Ele tem se reunido com lideranças de grandes agremiações, feito ali visitando grandes líderes religiosos, mas não conseguiu ultrapassar ainda o Pablo Marçal, que se mostra resiliente nesse eleitorado. Já entre as mulheres, é o inverso. O Boulos lidera com uma certa tranquilidade. 47% das eleitoras dizem que vão votar no Guilherme Boulos. A gente viu na semana passada, todas as campanhas têm focado muito nas mulheres, porque é um eleitorado que, historicamente, decide na reta final, na última semana. Só 26% das mulheres vão votar no Nunes e 16% vão votar no Pablo Marçal. Nessa última semana de eleição, também as campanhas vão focar muito no eleitorado feminino. E também há uma expectativa nas campanhas. Tem dois pontos que eu achei interessantes, conversando com os interlocutores das três maiores campanhas. Primeiro, eles acreditam que a reta final pode registrar alguma mudança, porque o eleitorado costuma prestar atenção na eleição na reta final. E também falam de uma expectativa de um voto silencioso. Um voto silencioso de quem pode, de repente, se surpreender na hora do voto, no domingo, porque não assume, por exemplo, que vai votar no Pablo Marçal. Seria um voto mais envergonhado. Pode acontecer isso também com a candidatura do Guilherme Boulos, porque a candidatura do prefeito Ricardo Nunes, nesse aspecto, parece ser mais consolidada. As campanhas também avaliam que a volatilidade do voto do Ricardo Nunes está menor do que era na semana passada. Era um eleitorado que ficava transitando entre outras candidaturas. E, por fim, eu acho que aí fica muito claro que quem está perdendo, quem está desidratando mesmo, são os candidatos que estão no outro batalhão, ou seja, Tabata Amaral e José Luiz da Atena. A tendência do voto útil vai crescer nessa reta final. Muita gente vai acabar votando ali para tentar evitar a esquerda ou a direita.